Um motociclista de 45 anos que realizava uma trilha no Morro da Pedra, em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, caiu e sofreu ferimentos na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Helicóptero Arcanjo 03, da qual também faz parte o SAMU, foram acionados por volta das 8 horas deste domingo, dia 10 de março de 2024. O resgate não era fácil. O local onde a vítima se encontrava é de difícil acesso. O hábil piloto da aeronave conseguiu pousar em uma área aberta no mirante do Morro da Pedra. E pela paisagem que a gente vê do morro, das montanhas, é bem nítido que a área é alta. Por isso, houve um esforço muito grande dos bombeiros para trazer a vítima até uma área que pudesse ser resgatada. Segundo os bombeiros, apesar da vítima estar consciente e orientada, ela apresentava um ferimento cortocontuso e afundamento de crânio na região frontal da cabeça. A equipe médica do SAMU prestou o atendimento pré-hospitalar e, em seguida, a vítima foi levada de aeronave ao Hospital e Maternidade Marieta Konderbornausen, em Itajaí. O estado de saúde dele não foi informado.